Aí galerinha, aqui é a Tia Dog Rê. Hoje eu vou te desafiar a cantar músicas que tenham temas de animais. Eu vou te dar alguns exemplos. Opa cavalinho, opa cavalinho. Pocopó, 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 pocopó. Opa cavalinho, opa cavalinho. Boboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e... É isso aí, agora é a sua vez! É isso! É isso aí.